Eu sou o Pai Francisco Borges e sei o que você está passando. E com base na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, no peso espiritual que você vive hoje, é que eu te trago o convite para fazermos juntos a trezena da quebra de maldições e abertura de caminhos. É uma trezena com a oração que eu vou mostrar para você e vou te explicar. Você vai fazer essa oração para quebrar maldições, pragas, inveja, olho gordo e trabalhos de magia que possam estar atrapalhando os seus caminhos, trazendo para você tristeza, falta de sorte sentimental, falta de possibilidades de ter os seus caminhos abertos. Por mais que você trabalhe e se esforce, você está imerso em dificuldades financeiras, você tem uma casa para vender e não consegue, você não está conseguindo pagar seu aluguel, você está com dores no corpo, você está com o seu coração apertado. Esta oração você deve fazer do dia 18 de outubro ao dia 30 de outubro. Serão 13 dias. Você vai fazer essa oração duas vezes ao dia. Logo que você acordar, você vai colocar o vídeo da oração. Esse aqui é o vídeo explicativo. Terá o vídeo da oração para quebras de maldições e abertura de caminhos. Onde só terá a minha voz. É fazendo a prece. Você vai ouvir essa prece de manhã cedo, cedo, em silêncio. E à noite, antes de dormir, você vai ouvir novamente, assistir novamente esse vídeo e, em silêncio, mentalizar as palavras que ali eu irei dizer. Terá o poder de quebrar as energias negativas e, de fato, abrir os seus caminhos para uma nova vida. Se você está aí precisando de ajuda, preste bem atenção. Esse vídeo tem o propósito de orientar você que passa por essas situações e quer ver o seu caminho de fato aberto. Então, nós vamos começar essa trezena no dia 18 de outubro de 2024, uma sexta-feira. E por 13 dias, a partir dessa data, faremos essa oração duas vezes ao dia. Você vai colocar o vídeo da oração ao acordar e vai ouvir em silêncio. À noite, antes de dormir, você vai colocar o vídeo de novo e vai ouvir em silêncio. Se durante o dia, durante o dia, você tiver condição de ler a oração, você pode ler e fazer a prece quantas vezes quiser. Mas ao acordar e antes de dormir, é a minha voz. É o vídeo que você vai colocar e vai ouvir em silêncio, determinando que a força espiritual estará trabalhando por você. Então, está muito bem explicado. Eu colocarei essa oração no campo de descrição deste vídeo e também no comentário, tanto deste vídeo quanto no vídeo da prece de fato. Tem o poder de quebrar energias de fato que estão te aprisionando. Eu vou ler a oração para você entender qual é a oração que você vai seguir duas vezes ao dia e ler quantas vezes quiser no decorrer do dia. A oração é a seguinte. Oração para a quebra de maldições e abertura de caminhos. Com fé que tenho em Deus, nos sete guias espirituais que me acompanham, nos quatorze orixás benditos, nos vinte e um anjos celestes e todos os arcanjos divinos, clamo ao céu, determinando a quebra de toda e qualquer maldição, praga, inveja, olho gordo e trabalhos de magia negra que possam existir em meus caminhos. Com a fé que tenho em Deus, peço ao Pai que me oriente quanto aos sentimentos, pensamentos, falas e ações em meu viver. Creio em Deus Todo-Poderoso, Pai de todos os aflitos e sustentador de meus caminhos. Sei que com a bênção não haverá força negativa alguma capaz de me fazer mal algum. E, portanto, meus caminhos estarão abertos e direcionados por sua orientação, sustentação, justiça, graça e paz. Pai misericordioso, nesse instante peço a abertura de meus caminhos. E já recebo e já percebo minha vida se transformando radicalmente em viver feliz, próspero e saudável. Que assim seja e assim será, com a força de Deus, em nome da fé. Amém. Esta é a prece. Eu vou gravar um vídeo, ainda hoje, mais à noite, com essa oração que você vai colocar de manhã cedo, durante os dias. Você vai fazer todos os dias, do dia 18 de outubro até o dia 30 de outubro, que vai cair numa segunda-feira. Serão 13 dias de desenvolvimento. A oração estará no campo de descrição, estará fixado como o primeiro comentário, tanto deste vídeo, quanto no vídeo da oração. Com o propósito de quebrar todas as energias negativas que estão hoje te causando dor. Se você está aí passando por adversidade e dificuldade, abra essa trezena espiritual. E você vai ver a força da fé agindo e vivendo, modificando a sua história. Eu já fiz essa trezena algumas outras vezes e muitos depoimentos acontecem, porque as pessoas, muitas vezes, estão imersas a tantas dores, tantos problemas, tantas situações, que acabam tendo seus caminhos todos fechados. Por mais que... Sabe quando uma pessoa está se afogando, quanto mais bate, mais profundo vai, é o que está acontecendo com você. Então, leve com bastante seriedade esta novena, esta trezena. Leve com bastante responsabilidade e seriedade esta trezena. Não é necessário você acender vela, não é necessário nada. É só fazer da forma que eu expliquei. As pessoas que estarão envolvidas nesta trezena, coloque nos comentários. Eu participarei e eu saberei, estarei trabalhando na sua energia, dentro desse propósito. Que Oxalá te abençoe e todas as forças dos bons mentores traga, a partir de agora, uma nova vida para o seu caminhar.